Jogadores, jogadoras, sejam muito bem-vindos ao canal do Spin Attack. E nessa série de vídeos, onde estamos a falar sobre métodos de aposta para a roleta, vamos falar sobre o método Martingale inverso. O método Martingale inverso é semelhante ao método Martingale tradicional, apenas é invertido a forma como são realizadas as apostas quando se ganha ou quando se perde. Em vídeos anteriores, eu já alertei sobre todos os métodos que utilizam a forma inversa, eles normalmente são mais arriscados, porque eles preveem que o jogador vai ganhar sempre, o que é difícil de acontecer. Mas é um método que promove lucros rápidos e pode ser utilizado na roleta de qualquer cassino. Sobre o método Martingale tradicional, num vídeo anterior eu alertei sobre algumas formas de utilizar esse método de forma errada. Então, na descrição do vídeo, você vai encontrar aí links que te explicam o que é o método de aposta, para que ele serve, a diferença entre método de aposta e estratégia para roletas, e mais uma série de outras informações importantes aí. Inclusive, você vai encontrar também um link para acessar o vídeo do método de Martingale, para quem não assistiu ainda a esse vídeo. Eu recomendo aí fortemente que você veja aí na descrição do vídeo as recomendações e acesse os links, porque eles trazem bastante informações interessantes para você. No final desse vídeo, eu vou estar deixando aí dicas e alguns esclarecimentos, algumas questões que alguns jogadores têm colocado que podem te ajudar bastante. Então, vamos lá. Eu já estou aqui na página do método Martingale, esse link você encontra aí na descrição do vídeo, e ele é exatamente igual ao método Martingale tradicional. A única diferença é que o jogador vai, quando ele perder, ele volta a apostar o valor inicial que ele pré-determinou. Quando ele ganha, aí sim é que ele dobra o valor das suas apostas. Nessa página, você encontra ainda as vantagens desse método, alguns exemplos, como utilizar o método Martingale junto com o programa Spin Attack, e mais uma série de outros links que eu penso que são bem relevantes. Então, vamos lá. Como todo método, é necessário que você primeiro defina um objetivo, por exemplo, ganhar 30 fichas. Atingiu esse objetivo, você para de utilizar esse método, muda para outro, ou até mesmo sai da roleta e depois volta, qualquer coisa nesse sentido, só para que o cassino não detecte o seu comportamento. O jogador define qual que é o valor base das suas apostas. As suas apostas serão iniciadas com que valor. Por exemplo, aqui, 3 fichas. Esse valor é importante porque no final do método, se você fizer ele direitinho, o seu lucro vai ser de 3 fichas. Se você usar aqui 10, o seu lucro vai ser de 10 fichas e assim por diante. Também você encontra essa explicação no link do método Martingale. Uma vez que o jogador definiu o seu objetivo, definiu a sua aposta inicial, o valor base, ele faz a jogada e aguarda o resultado da roleta. Sempre que o jogador perder, na sua última aposta, ele volta a apostar o valor inicial das fichas. E sempre que o jogador ganhar na sua última aposta, que está junto aqui, depois eu vou separar isso, sempre que o jogador ganhar na sua última aposta, ele dobra o valor da última aposta que ele fez. Então vamos lá direto para o exemplo aqui na roleta. Eu estou aqui com a minha roleta virtual, essa é uma roleta usada para testes. A dificuldade de se ganhar nessa roleta é grande, ela é inclusive mais difícil do que uma roleta onde o jogador paga para jogar, mas ela é uma roleta só para testes, para que a gente possa demonstrar esses métodos. Tem um saldo virtual aqui de 5 mil fichas e eu vou executar jogadas, segundo o método martingale inverso, na área externa da roleta. Em vídeos anteriores eu já expliquei que não vale muito a pena utilizar o método martingale na área interna, embora seja possível. Então eu vou começar a apostar 3 fichas, meu objetivo aqui vai ser só ganhar 10 fichas com esse método, que é só mesmo para demonstrar ele que ele é simples. Vou começar apostando nos números ímpares, e vou apostar inicialmente 3 fichas. Vou rodar a roleta e vamos ver. Portanto, eu ganhei segundo o método martingale inverso, vamos lá nas regras, sempre que o jogador ganhar, ele dobra o valor da sua última aposta para fazer a próxima. Se eu tivesse perdido, eu voltaria a apostar 3 fichas. No método martingale, esse procedimento é o contrário, tá? No martingale inverso, sempre que eu ganho, eu vou dobrar o valor da minha aposta. Portanto, eu ganhei 3 fichas, joguei aqui nos números ímpares, vou jogar agora nos números vermelhos, só que eu vou jogar 6 fichas. 1, 2, 4, 6. Portanto, eu voltei a ganhar, mais uma vez eu vou ter que dobrar o valor da minha aposta, e eu joguei nos vermelhos, agora eu vou jogar aqui nos números menores. Portanto, eu joguei a última jogada. Fiquei aqui, 6 fichas, agora eu tenho que jogar 12 fichas, e eu vou jogar aqui nos números menores. Eu perdi. Sempre que eu perco, segundo o método martingale inverso, eu volto a apostar o valor inicial. Portanto, eu não sou obrigado, eu vou limpar aqui, não sou obrigado a utilizar o mesmo local. Muitos sites por aí promovem esse método como sendo uma estratégia onde você insiste em jogar no mesmo local enquanto você estiver a perder. Isso é um erro fatal. A curto prazo isso funciona, mas o cassino, ele detecta esse seu comportamento, e eventualmente você vai perder todo o seu dinheiro. Portanto, não sei de onde surgiu essa ideia, mas os próprios estudos do método martingale não prevêem essa situação. Eu já expliquei no vídeo anterior, um bingo é diferente. Se saísse o número 18 num bingo, aquela bolinha do número 18 não volta para o globo. Então, a probabilidade de sair um número que ainda não tenha saído é maior. No caso da roleta, isso não acontece. Se sair aqui o número 18, o número 18 não saiu da roleta, ele continua lá. Portanto, a probabilidade de ele voltar a sair é igual. Então, isso aí é coisa de que inventaram para promover cassino, não vai nesse barulho que você vai se dar mal. Vamos apostar agora então nos números pares. Eu não obrigatoriamente, eu posso voltar a apostar aqui. Não significa que não vai funcionar. Mas, aquela sequência onde a pessoa fica jogando 10, 15 vezes no mesmo lugar, isso é errado. Então, eu vou voltar a jogar três fichas. Voltei a perder. Vou limpar. Vou insistir, mas é o que eu falei, não sou obrigatório. e sempre que eu perco no método martingale inverso, eu volto a apostar o valor inicial. Dessa vez, eu ganhei. Vamos apostar agora. E sempre que eu ganho, eu tenho que dobrar a minha aposta. Então, eu vou limpar. Joguei três. Vou jogar seis nos números menores. Voltei a perder. Eu vou limpar. Dessa vez, eu vou insistir aqui nos números menores. Voltei a perder. Tem que voltar a jogar três. Vou desistir dos números menores e vou no número preto. Ganhei. Tenho que dobrar a minha aposta. Vou insistir nos números menores. Voltei a perder. Então, eu volto a apostar três fichas. Dessa vez, vou apostar aqui nos números ímpares. Ganhei. Vou dobrar a aposta mais uma vez aqui nos números ímpares. Então, portanto, agora eu tenho seis. Sempre que eu ganho, eu dobro. É o contrário do método martingale tradicional. Voltei a ganhar. Nesse momento, meu saldo é de 4.994. Ainda não atingi o meu objetivo. Mas a vantagem do método inverso é que toda vez que eu perco, eu invisto o mínimo necessário. Então, nessa rodada aqui, eu ganhei. Vou ter que dobrar novamente o valor da aposta. Dessa vez, eu vou apostar. Eu vou limpar. Tenho que apostar 12. Vou jogar aqui nos números maiores. O número vencedor é 17 black. Volto a apostar 3. O número vencedor é 23 red. Tenho que apostar 12. Vou apostar nos números pretos. não, é a minha última aposta de 3, né? Então, tenho que apostar 6. perdi. Perdi. Volto a apostar 3. 6. O número vencedor é 33 black. O número vencedor é 1 red. Ganhei. Vou apostar 6 agora. Minha última aposta foi de 3. Eu ganhei. Vou apostar 6. E assim, eu vou até... o número vencedor é 10 black. Vou fazer só mais alguma jogada e mesmo não atingindo o objetivo, eu vou parar por aqui. O número vencedor é 31 black. Ganhei. Eu vou insistir em jogar aqui. Eu ganhei com 3. Eu vou dobrar essa aposta nos números maiores. O número vencedor é 10 black. A minha intenção seria cumprir o objetivo mas é demorado. O número vencedor é 17 black. Vou repetir aqui. O número vencedor é 36 red. Então, para tentar atingir o objetivo, eu ganhei com 3. Vou ter que apostar 6. E eu vou arriscar um pouco mais. vou apostar aqui só para ver se vai mais rápido. O número vencedor é 2 black. Eu tenho aqui 6. Vou entrar. Vou apostar 3. O número vencedor é 29 black. Vou insistir em apostar aqui na segunda dúzia. O número vencedor é 24 black. Ganhei. Tenho que apostar 6. volto a apostar 3. Vê que eu estou fazendo apostas na área external. A minha chance de ganhar é menor mas quando eu ganho eu eventualmente vou ganhar ganhar mais. Eu vou insistir aqui nos números na primeira dúzia. Ganhei. E agora vamos apostar 6. ganhei. O número vencedor é 4 black. Não tem importância. Eu avisei que essa roleta ela é mais difícil do que uma roleta que o jogador estivesse pagando para se jogar. Mas o princípio é esse. Ganhei. 22 black. Vamos apostar 6 agora. E eu vou insistir aqui. O número vencedor é 3 red. Portanto ganhei. Vou limpar essa aposta. Ganhei com 6. Agora tenho que apostar 12. Vou tentar fazer uma recuperação mais rápida. O número vencedor é perdi. 35 black. Volto a apostar 3. Mas veja bem. Meu saldo já foi para 4.964. Eu não vou finalizar atingir o objetivo para que o vídeo não se torne extenso. Mas eu penso que já deu para entender o que é o método martingale inverso. É importante que você leia aí as descrições do vídeo você vai encontrar recomendações e links que são bastante relevantes aí para o seu conhecimento. Esse foi mais um vídeo sobre métodos de aposta para a roleta. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram assinem o canal ativem as notificações porque serão mais de 30 vídeos aí onde a gente vai estar demonstrando a maioria dos métodos de aposta inclusive as estratégias para se ganhar na roleta. E no final deles a gente vai unir método estratégia e as indicações do espinha-taque. Mas para que a gente possa fazer isso é importante que você esteja ciente do que é um método de aposta o que é uma estratégia a próxima série de vídeos será sobre as estratégias para que você possa obter aí sempre bons resultados. Conforme eu disse no início do vídeo uma dica importante que eu posso deixar para qualquer jogador é tentar quando for escolher o seu cassino procure escolher os cassinos que não são tão conhecidos. O que acontece? Existem muitos vídeos com estratégias mágicas mirabolantes aí para se ganhar numa roleta. e essas estratégias as pessoas quando veem elas correm para os cassinos vão lá e aplicam essas estratégias. Muitas delas não é que não funcionam mas elas funcionam num muito curto espaço de tempo e como são muitas pessoas a utilizar elas e normalmente elas esses outros sites fórmula mágica para ganhar na roleta do cassino tal aí muita gente vai para aquele cassino e aplica aquela forma o cassino ele vai detectar aquele comportamento das pessoas e é natural que o cassino evite essas situações porque da mesma forma que nós estamos tentando ganhar aqui numa roleta os cassinos também querem ganhar dinheiro então eles vão promover eles vão ativar mecanismos de defesa que vão fazer com que o jogador acabe por perder muita gente fala mas isso é sacanagem não, não é isso é um método de proteção é uma forma que os cassinos tem de evitarem essas situações então você pensa bem você faz 10 jogadas acerta 7 o cassino vai falar alguma coisa está errada e começa a manipular o resultado da roleta ah, mas isso não é permitido isso não é legal não, o que não é legal é você tentar também roubar os cassinos então vai ficar mais ou menos elas por elas aí existem muitos sites com estratégias mágicas estratégia vencedora descobrir como ganhar na roleta do cassino tal e é infalível olha, eu não estou questionando a veracidade disso não é essa o objetivo com isso mas é alertar que se muitas pessoas entrarem no mesmo cassino e aplicarem a mesma estratégia eles vão se defender é natural que isso aconteça na descrição do vídeo você encontra ali links de sites um é do próprio Spin Attack e um outro é do Gambler Place online é um site novo onde os próprios vamos dizer assim gerentes de conta dos cassinos colocam ali as informações são informações atualizadas não existem muitos cassinos são cassinos às vezes desconhecidos até mas que são checados e são de confiança os cassinos por exemplo na página do Spin Attack que indica os cassinos são cassinos de confiança são cassinos que foram testados normalmente não são cassinos muito conhecidos mas que promovem lucros interessantes e que vale a pena dar uma conferida neles um grande abraço e até o próximo vídeo e aí Obrigado.